Fala pessoal, perdão, tudo certinho? Perdão, não quer ajudar. Perdão, da notícia acontece, começa de novo. Fala pessoal, tudo certinho, da notícia acontece? Fabiano Cavallari aparece? Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco por aqui. Sem a participação de vocês, realmente não dá. Passar a primeira vez, não tem inscrição? Se inscreva para receber novos vídeos na medida do possível. E também, dê o joinha no assunto que você considera importante, para quê? Para a gente ver que realmente vale a pena e que vocês gostam. Dê esse recado para os seus amigos, quanto mais inscritos, melhor. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Obrigado a participação de todos, aos inscritos de ontem, de hoje e de sempre, e a quem nos incentiva construtivamente. Pesquisando no Google Chrome, foi na noite de ontem, deve ter sido em torno de umas 11h e meia-noite adentro, mais ou menos, desta sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 para frente, praticamente já entrando hoje, sábado 5 de dezembro de 2020. O Chrome é o seguinte, comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, pelo campeonato sub-20 de futebol de 2020, até então o tempo normal, primeiro tempo e segundo tempo, empatou em 0x0 com o São Paulo, certo? Só que nas penalidades, nos pênaltis, o comercial venceu o São Paulo por 5x4, de acordo com a página Globo Esporte. O jogo foi realizado no estádio Dr. Francisco de Palma Travasso, em Ribeirão Preto, ontem, sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, não coloquei aqui o horário de sinal, porém eu me lembro, às 3h da tarde, que eu acho um crime o calor desse jogar bola, seja sub-20, seja outras categorias no caso da então. Mas enfim, venceu e segue vivo. Vou falar sobre o próximo jogo aí, no próximo vídeo. Chique na bota, uou!